Um grave acidente foi registrado na BR-364 na altura do quilômetro 33 na madrugada deste sábado. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros atenderam a esta ocorrência. O acidente foi envolvendo um carro de passeio, uma caminhonete tipo blazer e um caminhão. Nossa equipe conversou com o Corpo de Bombeiros que atendeu também a esta ocorrência e você vai acompanhar mais informações agora. Após um cruzamento de informações, chegaram até a guarnição de serviço sobre um acidente aqui à frente do posto 30 e a guarnição deslocou aqui já com informações que havia um óbito encarcerado, presas ferragens. A outra vítima havia sido levada por terceiros para o ponto de atendimento no município de Alto Garço. A guarnição deslocou prontamente em três militares. Chegando aqui, a gente deparou com o cenário que vocês podem ver aí. Verificamos que houve mesmo um encarceramento aí, a vítima presa em ferragem. E aí a Politec solicitou, pós serviço da Politec, solicitou que a gente fizesse a retirada do corpo. Então, fizemos o serviço de retirada do corpo, preservamos a imagem do corpo também, assim para preservar também o ânimo e a emoção dos familiares que estão presentes no local. E aí fizemos todo esse serviço e agora estamos repassando novamente para a Politec e para a Polícia Rodoviária Federal. E é sempre importante a gente bater em cima dessa tecla de acionar o corpo de bombeiros, qualquer tipo de acidente aqui na 364. Exatamente. Urgência, emergência, risco de iminente à vida, sempre solicitar o corpo de bombeiros, ligar 193, vai cair ou no nosso telefone funcional, 193 vai cair lá em Rondonópolis, no CIOSP, mas eles vão repassar a ocorrência para nós e se cair no nosso telefone funcional, a gente já desloca prontamente. Teixeira, teria alguma coisa que o senhor poderia passar para a gente do que teria causado esse acidente aqui? Olha, provavelmente aqui pode ter sido alguma ultrapassagem, né, em local perigoso aqui, apesar que aqui é uma via ainda que permite a ultrapassagem, ou pode ter sido, aconteceu na madrugada, então a pessoa, quem ocasionou o acidente pode ter se desligado um pouco da pista com sono, alguma coisa assim, a gente não sabe ainda a cinemática, só a Politec vai poder falar da cinemática desse acidente, e é bem complicado, hoje essa pista aqui de Altaraguai é um corredor bem perigoso, a gente pede para as pessoas sempre estarem tendo bastante atenção ao transitar aqui, qualquer horário do dia, qualquer horário do dia, essa pista é perigosa, principalmente horário de chuva e período noturno, então a gente pede para o pessoal estarem tendo muito cuidado aqui nessa pista. Obrigado. Obrigado.